Quem fez essas coisas? Não é Maia nem Inca. É algo. Isso é estupaculado. Isso está fluida, não vai devagar. Não! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade. Tchau. 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 Mais a caminho. Tchau. 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 Tem algo bloqueando. Pronto. Preciso gerar isso eu mesma. Preciso gerar isso. Preciso gerar isso. Preciso gerar isso. Olha só isso. O que tem atrás dessa porta? A caixa pode estar aqui. Não tem espaço suficiente pra isso. A caixa pode estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Finalmente, consegui. Tchau. Eu posso usar isso pra sair daqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.